Arrebenta Coração Te falei a minha voz naquele estado Te falei coisas que mexem em emoção No coração insisti em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida um outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu favo de mel Pedaço do céu, do meu coração Você, você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida um outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu favo de mel Pedaço do céu, do meu coração Você, você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Você, meu favo de mel Pedaço do céu, do meu coração Você, você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Eu não vou te olhar nos olhos Tenho medo Eles podem revelar os meus segredos Eu pensava estar curado Foi engano, tudo errado Pois bastou te ver de novo Pra eu não resistir Vou fingir um esforço sobre o mano Que faz tempo que esqueci Eu não te amo Vou levar esta mentira até o fim Até não estar em mim Nenhum traço deste amor Eu não posso me entregar a tentação Ao meu pobre coração Trouxe tanto desamor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponha em nada Se quiser ser minha amiga É melhor te evitar Reprimir os meus desejos Um adeus Nada mais Sem o gosto Dos seus beijos Oh, levanta o coração É só ligar Sete, sete Nove, nove, oito, nove Oito, oito, nove, nove Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for invento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponha em nada Se quisesse minha amiga É melhor te evitar Reprimir os meus desejos Um adeus Nada mais Sem o gosto Dos seus beijos A reprimir o meu coração A reprimir o meu coração Um amor Um amor que eu sei Que é verdade Que eu sinto em meu coração Que não é falsidade Sei que a vida nos recebou Uma linda história de amor Que por isso eu sei E por isso eu sei Que é você Que quero De verdade Preciso de amor Que me faça feliz Sei que é você O amor que eu sempre quis Preciso de amor Que me faça feliz Sei que é você O amor que eu sempre quis Pra minha vida O amor que eu sempre quis Pra minha vida Sei que a vida nos desejou Uma linda história de amor É por isso que sei que é você Que quero de verdade Preciso de amor Preciso de amor Que me faça feliz Sei que é você O amor que eu sempre quis Preciso de amor Preciso de amor Que me faça feliz Sei que é você Sei que é você O amor que eu sempre quis Pra minha vida O amor que eu sempre quis Pra minha vida A gente tem que começar E pôr as coisas no lugar O amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amado Feito fé Desde que a gente se separou Já nem sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem ter o amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance Me dê uma chance Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você No seu orgulho é tão cruel Tem gosto amado Feito fé Desde que a gente se separou Já nem sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem ter o amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo Meu coração se distraiu Entregou o jogo Faço tudo que posso eu luto Pra quebrar esta corrente E me viro até no avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo Eu te procuro Já cansei de brincar comigo Eu não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado Em você Arrebenta coração Voluminho Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo Meu coração se distraiu Entregou o jogo Faço tudo que posso eu luto Pra quebrar esta corrente E me viro até no avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo Eu te procuro Já cansei de brincar comigo Já cansei de brincar comigo Eu não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado Em você Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo Eu te procuro Já cansei de brincar comigo Eu não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado Em você Eu me sinto acorrentado 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 Tá acontecendo, eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando, eu aqui me acabando Com saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespera Será que a mulher que eu quero Passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Quem me diz o seu olhar Não, não pode ser Fude cabeça tonta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Quem me diz o seu olhar Não, não pode ser Fude cabeça tonta Não, não pode ser Será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando Com saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespera Será que a mulher que eu quero Será que a mulher que eu quero Passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Quem me diz o seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Sou de cabeça tonta Não, não pode ser Vai se gostar Música Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração, hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Não disse tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Música Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor 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 Não disse tudo Pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Música Arrebenta coração Volume 1 Música Gosto quando sua mãe Vem passear no meu corpo Atrevida Atrevida minha chanha Minha atiça Minha ganha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpula dilata Segundo ela brata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para doçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga Qualquer mar Gosto quando o seu amor Vem passear no meu corpo Atrevida minha sangue Que atiça minha ganha Me deixando paz e louco Gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpula dilata Minha púpula dilata Segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim De um jeito assim De um jeito assim Te amar é um bem que apaga Qualquer mar Passou na conta agora chega Passou na conta agora chega E está escrito em seu olhar Que está escrito em seu olhar E tem meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com esta falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero Acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Já não tem Outra saída Eu vou lembrar Arrebenta coração Volume 1 O beijo O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Não dá prazer Não dá prazer E dessa vez E dessa vez eu quero Acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Eu vou lembrar você Em casa Ah, eu encontro Em outros braços Até pareço Menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem um amor Em casa Vai se agitar Na rua Se você Não tem Pra dar Sei que a culpa Não é sua Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você Não tem Pra dar Eu fui buscar O que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar É só ligar É só ligar 9989 8899 Quem não tem Tem um amor Em casa Vai se agitar Na rua Se você Não tem Pra dar Sei que a culpa Sei que a culpa Não é sua Mas por favor Me entenda Já não Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você Não tem Pra dar Eu fui Eu fui buscar Eu fui buscar O que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Mas por favor Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você Não tem Pra dar Eu fui buscar O que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Um abraço Um abraço